Há quase 5 meses atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando o inventário do Crystal Crystal, pra quem não sabe, é um Pro Player que na época eu mostrei para vocês dizendo que ele possui o inventário mais caro do mundo em uma lista incluindo apenas Pro Players Acontece que de lá pra cá, muita coisa mudou Vocês viram, por exemplo, o Levi's, o tanto de skin rara que ele adicionou em seu inventário E também agora temos outro Pro Player muito conhecido que no ano passado foi considerado um dos melhores do mundo e que agora tá com uma faquinha que é a única no mundo Existe apenas uma igual aquela e eu irei mostrar pra vocês CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 Opa, opa, dogzão Na verdade o cupom já foi atualizado pra DOG25 Utilizem lá, 4 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A CSGO.net, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me esquece, eu me chamo Rian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo Ah, mais um vídeo onde eu vou falar sobre skins Enfim, vou mandar um sorteio top pra vocês Acho que vocês lembram que em um vídeo recente do canal Eu consegui 3 AKs AK-47, crescimento de aço Tem mais uma aí sobrando que eu vou sortear nesse vídeo Sem meta de like, sem nada Pra participar do sorteio Você tem que ser inscrito no canal Tem que deixar o like nesse vídeo Tirar uma print da tela E mandar pra mim lá no Instagram Arroba cachorro com 337 Não falta pouco Mas eu tô perto de pegar 100 mil seguidores É um sonho pra mim, então por favor Vai lá geral, me ajuda Segue o pai E mano, faço sorteio em todos os vídeos Posto 2 vídeos por dia A chance de você ganhar uma skin Não vou falar que é alta porque tem muita gente Mas tem sua chance Quem não é isso, quem não petisse É verdade Mano, quero pedir também pra vocês passarem No vídeo de ontem que eu postei às 13 horas Foi uma gameplay Na verdade foi um compilado de gameplays Acho que em um vídeo só teve 4 partidas Porém tudo bem dinâmico Só os melhores momentos Quero demais começar a postar bastante gameplay aqui no canal Mas para isso eu preciso do feedback de vocês Então ó Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo Dá uma passadinha lá na gameplay que eu postei Tá top Vou deixar aí algumas jogadas do vídeo Tchumei, vamos parar de dar sim Vamos só jogar, mano Senão a gente vai acabar perdendo Ai Boa Direitinho, acho que foi Abre o scope Não, vai direto Vai direto Vai direto Chupa E é isso aí Vamos parar de enrolação Eu enrolo pra caramba Eu sei, pra mal É que eu vou falando as coisas E olha, eu já tô enrolando de novo Vamos começar logo o assunto da gameplay Não é assunto da gameplay, é assunto do vídeo Enfim Já tô enrolando de novo Vamos começar logo o assunto do vídeo No ano passado Apenas um time conseguiu bater de frente Com a Astralis Quem acompanhou Sabe muito bem que eu estou falando Da Liquid A Liquid Depois que o Taco e o Zeus Saíram para a MIBR E entrou o Steel no time Eles começaram a jogar muito Inclusive o ano passado Em diversos momentos Eles pegaram o top 1 Do ranking mundial da GLTV Foi um time sensacional Jogou muito bem Teve uma queda agora O que é normal Todos os times passam por isso Mas é inegável Que o time da Liquid É muito bom Mas o bagulho é fúria, mano Tomou o pau da fúria, chupa Enfim Não estamos aqui pra falar De CS e Gol Competitivo Estamos aqui para falar Do inventário De um jogador da Liquid Eu tô falando Do Twists É um jogador fenomenal Joga muito Não é à toa Que em 2018 Se não estou enganado Ele ficou na 12ª colocação Do top 20 Do ranking da GLTV Dos 100 melhores jogadores do mundo E o ano passado Ele pegou A 9ª colocação O Twists Joga muito E recentemente Eu tava assistindo Um jogozinho Da Liquid E mano Quando o narrador colocou Na tela dele Eu fiquei impressionado Com a faca Que eu vi Em suas mãos Era nada mais Nada menos Que essa Belezinha De Classic Knife Aquecimento de Aço Blue Jam Olha que faca top Rapaziada Field Tested Mas não tem problema nenhum Olha a quantidade de azul Que tem nela É praticamente 100% Não é 100% Porque temos Obviamente Ali no comecinho da faca Um pouco de dourado Mais pra frente também E mais ali pro meio da faca Uma pontinha roxa E aí cara Vai uma dica Tem muitas pessoas Que acham Que o roxo Também valoriza O roxo Junta com azul Não O roxo Tira a porcentagem de azul Então quando você for Buscar uma Blue Jam Se tiver muito roxo Assim no meio do azul Mesmo que tenha pouco dourado Ok é bonita É um pouco mais cara Mas não é uma Blue Jam Porque Blue Jam É mais de 80% De azul no Playside E essa daqui Como vocês podem ver Porra Tem mais de 80% Com certeza Não sei se vocês já notaram Mas sempre que você inspeciona uma skin no CSGO Ao colocar o mouse aqui nesse Além do nível de desgaste Ou seja Do float Você também consegue a informação Do pattern Que nada mais é do que aquele estilo do padrão No caso Essa faca aqui Tem o estilo do padrão 403 E no mundo todo Temos apenas Uma faquinha dessa Ou seja Essa faca do Twists É única no mundo Existe apenas uma Classic Knife Aquecimento de aço Com esse pattern E é do Twists Quanto vale? Quanto ele quiser Não sei quanto ele pagou Mas por ser única no mundo Por ser dele Na real Ele que decide o preço Se alguém vai comprar ou não Por esse valor Aí é outra história Mas acredito que o justo Seja ali Em torno de 5 a 7 mil dólares Rapaziada Existem diversas Blue Jams diferentes Para Classic Knife Essa que tem o pattern 403 É a melhor De todas Não há nenhuma Blue Jam Classic Knife Melhor que essa Com o pattern 403 Aqui no fórum Do site Bro Skins Eu achei uma publicação Do usuário True Rick Onde ele basicamente Catalogou Todos os patterns Diferentes Para a Classic Knife Colocando aqui de começo O melhor pattern possível Que como eu disse É o 403 E depois Diversos outros patterns Que também podem ser Considerados Blue Jam Porém A ordem que eu irei começar A mostrar aqui Para vocês a partir de agora Não necessariamente É da melhor para a pior Então temos Além da 403 A 575 Que tem bastante azul Porém tem bastante roxo E como eu já disse Roxo não é azul Roxo tira Porcentagem de azul Roxo desvaloriza Blue Jam Depois ali O pattern 449 Com muito azul Cara Muito muito azul Porém tem bastante roxo O pattern 169 Que praticamente Não tem roxo Tem muito muito azul Mas tem um começo ali Sem nenhuma tintura Esse pattern também aqui É muito bom 456 Bastante azul Inclusive No backside Se bem que no backside Não importa nada Rapaziada Praticamente não importa Pattern 634 Muito muito bonito Também Porém tem uma mancha Gigantesca ali De roxo Com centro dourado No meio Já esse próximo pattern É bem legal Tem pouco roxo É praticamente só azul Pattern 681 Enfim rapaziada São muitos Eu já disse isso Algumas vezes no canal A skin Aquecimento de aço É a skin que mais Possui patterns Diferentes De todos os SGO São muitos patterns São muitos patterns Não só Para Classic Knife Como também para Todos os outros modelos De facas Como também para K47 Como também para 5 e 7 Todas essas skins Possuem diversos patterns E alguns patterns Extremamente raros Vou dar uma passadinha aqui Para vocês conseguirem Dar uma olhada Em todos Aí ó Eu não consegui passar Todos com detalhes Mas agora Vocês estão vendo Que são muitos Patterns Vou nem contar Irmão Foi mal A faquinha que o Twist Tem usado Com a sua Blue Jam É a Super Impressão Que é uma luvinha Muito bonita Que também possui Diferentes patterns Mas nenhum Extremamente raro Que acabe elevando Muito o valor da skin Ele também tem essa M4A4 Poseidon Factory New Float não é bom Mas é uma M4 Poseidon Cara Também tem essa luva Polígono Que eu praticamente não gosto Mas é uma luva azul Então ele deve ter adquirido Para usar junto Com a Blue Jam Embora na minha opinião As melhores luvas Para usar junto Com a Blue Jam É a Super Conductor E a Vice Porque o azul Dessa skins É muito parecido Com o azul Duma Aquecimento de Aço E por isso A combinação Na minha opinião É perfeita Ele tem uma HAL testada em campo Com dois adesivos Dourados Dele mesmo E de resto Só por calhada Só caixa Itens que ele Foi dropando Conforme jogou O excesso Enfim No começo do vídeo Eu falei de um tal E essa E essa M9 Não é uma M9 aquecimento de aço comum. É uma M9 aquecimento de aço Blue Jam com o melhor pattern possível. Sim, esse é o melhor pattern possível para uma M9 Blue Jam. Não tem como ter uma com play side com mais azul que essa daqui. Os patterns variam de faca para faca. Tem faca que alguns patterns completam 100% play side. Como a Karambit, a Talon e tem facas que não. Como a M9 e a Classic. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só para lembrar que amanhã às 13 horas tem vídeo. Que amanhã às 19 horas também tem vídeo. E que hoje às 13 teve vídeo. Porque, mano, aqui vídeo todos os dias. Às 13 e 19 horas. Melhor conteúdo e de maior qualidade em relação ao acesso que você encontra aqui no canal Cachorro 337. E é isso aí, manos. Inscreva-se, ative o sininho. Me ajude a bater 500 mil inscritos o mais rápido possível. Eu quero muito. Falta pouco. E me ajude também a bater 100k de seguidores lá no Instagram. Que é um sonho. Enfim, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!